O Show de Bola veio hoje conhecer um pouquinho sobre a modalidade esportiva polidense fitness. Eu estou com a professora Karen, que vai explicar para nós como funciona essa modalidade, professora. O polifitness, ele trabalha mais o lado do polidense acrobático, com poses, figuras com giros, poses estáticas, até quedas. Ele se diferencia do polissensual nesse sentido, de fazer esses movimentos mais acrobáticos, mas não perdendo o lado da sensualidade. Por que não ser sensual? A gente não precisa perder o lado da sensualidade para fazer a modalidade. Porém, depois que ele foi colocado para a competição, existem alguns movimentos que eles foram banidos para que o esporte fosse mais bem visto. Existe um código de pontuação e de movimentos que eles devem ser executados em uma competição e alguns movimentos que eles não podem existir e se alguma participante ou participante, por um acaso, colocar, ele é desclassificado. Eu comecei com balé, com outras danças e depois eu praticava o tecido, lira, parte de circo. E foi quando eu conheci o polidense e me apaixonei. Com graduação, trabalho, milhões de coisas, não tem como a gente ter um tempo para se dedicar a ser atleta. E como em outro esporte de rendimento, tem que ter muito tempo, disposição para os treinos exaustivos e aí a gente nunca conseguiu ter esse tempo para treinar. Eu prefiro ser para o lado mais da atividade física, do esporte para bem-estar. E as meninas estão aderindo mesmo ao esporte. Então, muitas meninas me procuram porque às vezes estão cansadas de outras atividades. E aí elas veem no poli um exercício que está fazendo força, mas é diferente do cotidiano e por isso que sempre tem um bom interesse. E o polidense fitness, ele trabalha mais com quais partes do corpo? Ele trabalha o corpo como um todo. Em todos os movimentos, você vai estar se sustentando no peso do seu corpo, então você contrai e movimenta ele como um todo. É claro que tem uma força maior e um grupo muscular, mas todo o movimento vai estar trabalhando o corpo todo. Trabalha força, equilíbrio, flexibilidade. E vocês praticam em outro lugar também essa modalidade? A prática na rua é conhecida como poli-street. O poli, ele tem várias vertentes. Uma delas é o poli-fitness, que a gente pratica aqui, outra existe o poli-street. O poli-street aqui no Brasil, ele começou a ser praticado como forma de divulgar o poli-dense. Ah, difícil ter um lugar para ter um espetáculo, uma apresentação, porque demanda muito gasto para montar uma estrutura para uma apresentação. O poli-street tem uma placa na rua, a gente vai e faz os movimentos para a divulgação do esporte. Existiu um movimento no ano passado e nesse ano, pela Federação Brasileira de Poli-dense, que era essa ideia mesmo, de todo mundo ir para a rua, tirar foto, postar foto com a hashtag lá, específica, para divulgar o esporte. E onde você se especializou, professora? Como aqui em Maringá não tinha na época, ou não conhecia alguém que dava aula, eu fiz aulas esporádicas. Eu fiz aula em Londrina, em Curitiba, no Rio, fui fazendo uma aula aqui e uma aula ali, porque antes o meu interesse era conhecer a modalidade, porque eu trabalhava com outras coisas. Aí eu fui para Joinville e foi lá que eu resolvi fazer a capacitação. Aí, para você dar aula, existem vários níveis, tem o básico, intermediário, avançado, e aí é feito um curso intensivo que você faz a aula, tem um período de estágio, tem uma avaliação, e você recebe a certificação para poder ministrar as aulas. E foi em Joinville que daí eu fiz essas capacitações. Fiz na Finlândia, em Paris, mas foram aulas esporádicas também. Ah, quem que pode estar participando das aulas? Todo mundo pode praticar o Poli-dense. Não tem restrições de idade, de peso. Ah, eu tenho celulite, não pode praticar. Isso não tem nada a ver. Aqui a gente pratica para o bem-estar físico, a gente faz amizade, dá risada nas aulas. A gente está fazendo uma atividade física prazerosa. Aqui é para se movimentar, para sair do sedentarismo, para viver bem. Além da parte física, tem a emocional também, que é essas amizades que a gente faz nas aulas e tudo mais. A Rosângela também é uma das integrantes do Poli-dense Fitness, e vai explicar para nós, Rosângela, precisa ter o que? Força ou técnica? Como funciona? Duas coisas. Tem que ter força, técnica e flexibilidade. Na verdade, o Poli-dense, ele usa o teu corpo inteiro. Vem com a alma para a aula, né? Você sai daqui leve, porque você tem que ter a força no Poli-dense, tem que ter o equilíbrio, tem que ter flexibilidade. Então, a gente vai desenvolvendo durante a aula essas três coisas. E a professora dá a técnica pra gente pra ir aprendendo os passes. Então, você vem primeiro, faz o passe separado, e depois você vai conjugando ele com outros passes, que você vai aprendendo e desenvolvendo. Eu fiz quatro meses, eu acho, que eu tô na aula, e eu já senti uma grande diferença, tanto no meu corpo, quanto na mente. Porque você tá fazendo aquilo que você buscou, né? Que é a superação mesmo. Você acreditar que pode fazer aquilo. Como você decidiu fazer essa modalidade? Então, faz um tempo que eu tava procurando também. O estúdio é próximo aqui da minha casa, e comecei a vir fazer uma aula experimental, gostei. Era aquilo que eu imaginava, e fiquei desempenhando, vindo nas aulas. E acho que vou melhorando cada vez mais. As aulas são animadas? São. A gente acaba fazendo amigos, né? E também a atividade física em si. Qual que é a parte que você mais gosta da aula? A aula, ela é dividida entre alongamento, aulas de força, e depois você tem a prática do exercício. Então, é um complemento. Você faz a aula por um todo, mas é lógico que a hora que você consegue fazer os passes, aí você fica feliz por conseguir, né? A Cida também é participante do Polidense Fitness, e fala pra nós, Cida, por que você decidiu fazer as aulas? Bom, eu sou uma pessoa de, no meu alto, dos meus 58 anos, e já pratiquei vários esportes, várias modalidades, também sou formada em educação física, então sempre estive envolvida com esportes. Só que chega uma altura que você cansa sempre da mesmice, mesmice, e eu procurei durante cinco anos o Polidense aqui em Maringá. Até a hora que eu encontrei com a Karen, e nós começamos. E foi paixão à primeira vista. Eu sempre quis fazer porque eu acho que é uma superação que você tem. A partir do momento que você encara a barra, tem a professora que te dá os passos, você aprende o quê? A obedecer, a fazer passo por passo, você tem que chegar a fazer etapas por etapas, que você chega num exercício bonito, num movimento, como é dito. Então, pra mim, foi desejo louco que eu tive de fazer o fitness. Nada de sensualização, porque eu gosto de acrobacias, eu gosto de superar. Isso pra mim é uma superação. Você vê o que o teu corpo é capaz de fazer, isso é maravilhoso, é maravilhoso, é muito prazeroso. E você recomenda? Nossa! Nossa! Desde o pititico, feliz é aquele que conhece quando é pequeno. Aqui a gente brinca. Querendo é poder, né? Basta você querer gostar. Isso é uma questão de gosto. Eu gosto. Eu quero me superar. Professora, e tem alguém que procura, assim, porque é esbanjar a sexualidade? Sim, claro que tem. Existe uma diferença muito grande entre sensualidade e sexualidade. Quando a gente tá fazendo os movimentos, com alguma leveza, eu posso dançar uma coreografia de balé e ser sensual ou sexual. Eu posso dançar uma coreografia de tecido e trabalhar esse lado e eu posso fazer isso no polidense também. O nosso objetivo aqui na aula, geralmente, é mais essa parte acrobática. Mas, às vezes, a gente tem umas aulas que a gente liga umas luzes, tenta fazer a galera se soltar mais, pra trabalhar esse lado feminino, esse lado da autoestima. E também, pra quem realmente quer, ah, eu quero dançar pro meu marido, eu quero dançar pro meu namorado, a gente também faz, às vezes, algumas aulas individuais, pra montar coreografia. Aí, é de acordo com o que a pessoa quer. Mas, na aula, a gente procura trabalhar mais o polifitness. E quais são os requisitos pra quem quer começar? Só ter força de vontade. Às vezes, a pessoa fala, ah, eu vou fazer um pouco de musculação pra eu ter força. Não há necessidade. Aqui, a gente tem, como algumas alunas falaram, a parte de alongamento, trabalho de força, trabalho de flexibilidade. Com a aula em si, vai ser trabalhada essa parte de força. É só a pessoa ter vontade de fazer, de aprender e ir se superando. Não pode desistir. Tem que fazer de shorts porque precisa que a pele tenha aderência com o aparelho. Aí, entende que não é a ideia de ficar de shorts pra mostrar o corpo, e sim pra executar o movimento. Então, é só querer fazer, vir experimentar, gostou e tentar se superar.